O Museu dos Quadrinhos de hoje traz uma parte importante da história dos quadrinhos brasileiros na década de 80. A gente vai relembrar a revista Circo. Comigo e com detalhes depois da vinheta. Fala aí, galera! Eu sou o Gico, você está no canal mais nostálgico quando o assunto é quadrinhos aqui do YouTube. Olha só, é satisfação em dizer que o meu canal está concorrendo lá no prêmio Angelo Agostini. Só de decida indicada eu já fiquei muito feliz, mas vou ficar mais feliz ainda se eu levar o prêmio, né? Claro! Estou concorrendo e quero ganhar. Então, você pode me ajudar a levar esse prêmio. É porque o prêmio super é democrático. A votação é aberta ao público, não é nichada para um grupo de 10 ou 15 pessoas. Qualquer pessoa pode votar. Então, se você achar que o canal merece, a gente está indicado na última categoria, o troféu Jaime Cortez, fica lá embaixo. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo um link, você pode clicar nesse link e votar. Se você quiser votar no meu canal, ótimo. Se você quiser achar que tem outras pessoas que também merecem, pô, só tem gente boa lá. Vai ser, de qualquer maneira, a sua participação é muito importante. Tem várias categorias. Eu estou na última categoria, que é o troféu Jaime Cortez de 4HQ. É só clicar lá, coloca seu e-mail, não leva mais do que dois minutos. Me ajuda a trazer o troféu aqui para o canal. Vou ficar muito feliz, beleza? E antes da gente falar da circo, mais alguns recados importantíssimos. Olha só, você que está postergando a sua inscrição no curso Desenho de Super-Heróis, saiba que estamos nos últimos dias para que você possa ter acesso à turma que tem acesso vitalício ao curso. Esse acesso vitalício no dia 30 de julho vai acabar. Vai ficar só para essa turma que já fez a inscrição, já fez a compra do curso. Dia 31 o carrinho do curso vai estar fechado, você não vai poder comprar. A gente vai reabrir dia 1º de agosto com um novo acesso de dois anos, dois anos de duração. O que realmente continua sendo um excelente prazo. Até hoje, todos os cursos que eu comprei eram de um ano. Então, eu estou dobrando o prazo, vai ser dois anos. Mas você, fazendo a sua inscrição até o dia 30 de julho de 2022, você ainda pode fazer parte da turma inaugural do curso que tem o acesso vitalício. Então, se você estava pensando aí, estava na dúvida, não sei, se você quer ter o acesso vitalício ao curso, tem que ser agora. Depois você vai ter o acesso de dois anos, uma série de motivos aí que eu tive que mudar, mas está aí. Ainda tem a chance de você participar, beleza? Aqui na descrição desse vídeo tem um link pra você visitar a página do produto. De lá, já pode fazer a sua compra e começar a estudar desenho comigo hoje ainda, beleza? E lembrando, eu estou todos os dias lá no Instagram falando de desenho. Agora tem um mini tutorial que eu faço até de um minuto pra dar dicas rápidas. De desenho, tanto digital quanto tradicional, dá um pulo lá, me segue nesse link aqui. Tem um link direto aqui na descrição do vídeo, basta clicar e você me segue por lá. E os meus quadrinhos autorais, Salomão Ventura, a gente tem a saga do Esquadrão Vitória, tem desenho, sketch, tem um monte de coisa lá no site do Salomão Ventura. Dá um pulinho lá, escolhe o seu pacote ou aproveite pra ler de graça, que também tem quadrinho de graça lá pra você ler, valeu? Semana passada eu coloquei lá na enquete do canal dois quadrinhos, não, dois publicações nacionais pra ver qual que o pessoal preferia pra ser comentado aqui. E a que foi mais votada foi a Circo. A Circo é uma revista de antologia de quadrinhos, como várias que chegaram às bancas aqui na década de 80, 90. A gente teve a própria Circo, a Porrada, teve a Animal, teve a Pau Brasil, a Metal Pesado, a própria Heavy Metal, um monte de revistas nesse formato magazine que traziam histórias curtas. Adoro esse formato, aliás, como faz falta uma revista dessa nas bancas, né? Histórias curtinhas, fechadinhas em si só, compiladas numa publicação, geralmente voltada aqui pro público adulto, que é o caso da revista Circo. Essa revista que foi idealizada pela Circo Editorial, a mesma que trouxe Chiclete com Banana, Piratas do Tietê, toda essa galera, essa geração de quadrinistas que surgiu nessa época, na verdade, começaram a produzir quadrinhos desde a época da faculdade. E foi uma revista idealizada pelo Toninho Mendes e pelo Luiz Gê. O quadrinista Luiz Gê idealizou parte, a logotipo, a curadoria de que histórias iriam entrar, o editorial é dele. Então o cara tem a mão muito pesada aqui e muito boa, né? Do Luiz Gê, um quadrista que eu me amarro, desenho super texturizado, diagramação super revolucionária pra época. O editorial dessa revista já é, vocês vão ver daqui a pouquinho como que é interessante. E aí, essa revista que trouxe aí, na verdade, assim, abriu ainda mais as portas dessa galera que tava, na época, começando, bem no comecinho de carreira, veio a tona aqui, veio a mostra na revista Circo. Uma revista que eu gostava bastante, infelizmente eu não tenho todas as edições, eu tenho da 1 até a 6, foram 8 edições só, a 7 a 8 eu não tenho, infelizmente, se você tiver aí sobrando, manda pra cá. Mas, cara, que revista legal de ler. Traz quadrinistas brasileiros, como eu falei, e também um apanhado de quadrinistas internacionais, todos com a mesma pegada de quadrinho mais adulto, voltado pro público mais refinado. Agora você vai ver aí, no clipe, eu não contei as histórias, mas eu comentei todas elas, folhei a revista inteirinha pra vocês, pra vocês matarem a curiosidade, ou, quem sabe, aí matar a saudade, você que teve e não tem mais, a Circo, número 1 da Circo Editorial. Confere aí o clipe, no final do vídeo eu tô de volta pra gente, aquele momento spoiler, momento dúvida, o que vai ter semana que vem, e aquele bate-papo final, valeu? Vai daí! Em outubro e novembro de 1987, chegava às bancas a revista Circo, número 1, da Circo Editorial, lançada quatro meses após o Chiclete com o Banana. Ela tinha, toda a idealização dela foi do Luiz Gê, né, o quadrista Luiz Gê, ele, desde a seleção das histórias, o projeto gráfico, o logotipo, tudo partiu da cabeça do Luiz Gê, e nessa primeira edição a gente já viu a proposta da revista, que é uma revista de antologia de quadrinhos, como muitas outras que viviam, né, permeando as bancas de jornal aí do Brasil, nessa década de 80 até 90, a gente teve muitas, né, a porrada, a Circo, teve a... A própria Heavy Metal frequentou as bancas, né, aqui um pouco de inspiração também, vejo na Heavy Metal, uma coletânea de quadrinhos, aqui no caso, né, tinha uma certa temática permeando as edições. A revista tinha 20,5 por 27,5, 64 páginas, capa colorida, e o miolo em papel jornal. Já na primeira história aqui, que na verdade é o editorial da revista, feito pelo próprio Luiz Gê, a gente já vê o experimentalismo aqui do projeto gráfico, aqui nesse editorial já feito em quadrinhos, onde o Luiz Gê fala aqui quase de um desconhecimento que haveria, por parte do público, da extensão que os quadrinhos podem atingir, né, os desenhos do Luiz Gê sempre muito achurados, muito texturizados, é muito bonito de ver a iluminação também, muito legal a estilização do traço dele. Ele que veio da faculdade de arquitetura, né, já trabalhava desde a faculdade com... começou a publicar os primeiros quadrinhos na faculdade, teve participação também lá da... já daquela época da Laerte, eles trabalharam numa revista juntos, acho que por nove edições. tem uma história antes de começar a vida profissional, já na faculdade, onde a gente vê a parceria desses caras que veio a culminar aqui, começando, né, a carreira profissional, que ele, na verdade, trabalhou também em jornal, até o sonho de lançar uma revista em quadrinhos de antologia aqui com grandes quadrinistas brasileiros e também estrangeiros. A gente vê aqui a primeira história do Piratas do Tietê, da Laerte, e aqui uma história, achei bem legal, bem pertinente até para os dias de hoje ainda, apesar da revista ser de 87, aqui ele... é dia de pesca o nome da história, e os piratas tiraram o dia para pescar, só que eles estão pescando personagens ali da marginal do Tietê, né, então eles pegam um publicitário, e tem umas coisas engraçadas aqui, umas críticas que a Laerte faz bem legal nessa história, fora que a arte é maravilhosa, né, o desenho de personagem e de cenário, assim, é sensacional, e o Laerte consegue fazer aqui, o traço dele só foi melhorando com o tempo, muito bonito o uso de preto e branco também. A gente tem, entre uma história e outra, uma página, uma ilustração de página inteira de autores consagrados, aí aqui a gente tem desenho do Alice Woods, tem do Steinberg, Robert Scrum, tem vários desenhos aqui dessas férias. Aí a gente vem para a primeira atração internacional da revista, que é o Torpedo, né, que a gente conhece, inclusive foi relançado recentemente aqui no Brasil, uma coletânea com todas as histórias do Torpedo, do Abulho e do Bernet, a história aqui, na verdade, é quase a origem do Torpedo, como que ele iniciou aí no mundo dos gangsters, do crime, né, o que ele faz aqui, o primeiro crime, na verdade, cometido por ele assim que ele chega da Itália. E aí a gente vai, essa história, esse conto aqui bem pesado, dessa origem, vamos chamar assim, a origem do Torpedo aqui no mundo do crime. É legal aqui o uso do preto na margem da página, que deixa tudo mais pesado, né, muito legal. E o legal aí, essas histórias são fechadas, né, então você, o bom, o que eu gosto de revista de antologia é isso, você tem uma leitura plena, que não fica, o que acontece na próxima edição, você está tudo ali já decidido. Aqui é uma ilustração do Hollywood. Depois a gente tem o Geraldão, que é o personagem do Glauco, né, aqui contando a primeira noite do, vamos chamar assim, a primeira transa do Geraldão, né, e ele se preparando e nunca dá certo, né, essa figura do Geraldão muito engraçada, cheia de cigarros e seringas e bebida e comida, tudo que faz mal, o Geraldão tinha, né. Aí outra ilustração de página inteira, a gente vem aqui com o Odilon, que é esse personagem cego, e que tem uma visão otimista do mundo, então aqui é justamente sobre isso, a tirinha sobre isso, que ele pode contar com a bondade do mundo, só que ele não vê ao redor, né, o que acontece, tanta desgraça acontecendo, e ele lá, com essa visão otimista, que o mundo ainda tem jeito, né. Há uma crítica aí, o cego, né, coitado, que não vê o que está acontecendo ao redor dele. O Homem do Telefone é uma história que faz uma crítica, também é de autores internacionais, Dione e Margeran, não sei se pronuncia assim, meu francês, essas coisas, é uma crítica à burocracia aqui, de um cara que teria um telefone, que resolve qualquer coisa, qualquer problema, até de um ônibus atrasado, até dispensa do exército, o cara tira da maleta um telefone, ele liga para uma pessoa, que a gente não sabe quem é, e o problema é resolvido na mesma hora. E aqui, e depois tem uma reviravolta na história, aonde esse cara acaba alçando grandes posições no governo, e aí fica difícil de falar com ele, onde todo mundo tinha acesso, depois fica complicado, aí vem o outro cara, você quer falar com o homem do telefone? Pera aí que eu vou dar um jeito, aí esse cara agora, que ele tem a mesma maletinha lá com o telefone, que pode falar com o homem do telefone. Então, quer dizer, a burocracia, a crítica ao processo burocrático como um todo. Aí mais uma ilustração aqui do Crumb, e depois tem uma história a quatro mãos, do Glauco com a Laerte, uma crítica às eleições, super pertinente, extremamente atual, parece que foi feita ontem. Bem legal aqui, onde um candidato começa a se vangloriar, tem um cara fazendo a campanha para o candidato, e ele começa a falar tudo de ruim que esse candidato fez. E no final, o pessoal, ah, gostei desse candidato, senti firmeza, o cara é estelionatário, bate na esposa, é ladrão, já matou cinco. Aí o pessoal, ah, gostei desse candidato. Bem legal. aqui é a história do Luiz Gê, o nome da história é Futebol, que é uma história que fala da... uma coisa que não existe mais hoje em dia, pelo menos eu não lembro mais de vez, é quando eu era criança tinha isso. O pessoal soltava aquele balãozinho japonês, e aí o balãozinho apagava a bucha, e todas as crianças saiam correndo atrás para pegar o balãozinho apagado, né? É a história aqui sobre isso. que também pode ser substituído o balãozinho aqui por cafipa, ou pipa, não sei de onde você está vendo o vídeo, aqui na minha cidade chama pipa. O pessoal, quando solta a pipa e a pipa estanca, ela é aparada pelo outro cara, sai todo mundo correndo, não importa o que esteja na frente, para poder pegar a pipa que estancou. Aqui no caso é o balãozinho que apagou a bucha, e está todo mundo querendo pegar o balão, e não importa o que esteja na frente, pulam muro, atravessam o trânsito. E aí a história do Luiz Gê, novamente ressaltar aqui, o uso de textura, o uso de preto e branco, e os personagens estilizados do Luiz Gê, que é um cara realmente, tem uma história dele na circo número 2, que é de cair o queixo, muito legal. E aqui no final, acaba que todo mundo destruindo o balãozinho, que fica a pessoa assim, não rasga, não rasga, e acaba o balão em mil pedaços, o balãozinho apagado. A última história também, é de uma dupla internacional, roteiro dos Smiths, e desenho do Liberatório, que ficou muito mais famoso aqui do Brasil, pelo Hank Xerox, não sei se você pronuncia Hank Xerox, ou Hank Xerox, mas é o desenhista italiano, responsável pela arte dessa revista, desse personagem. E aqui é um conto de blues e jazz, onde o cara, ele vai se apresentar numa casa noturna, e aí tem uma mulher belíssima, que é a cantora, o dono do clube, é o amante dela, e fala assim, aqui você é só músico, ah, tudo bem, só que a mulher começa a dar, se interessa pelo cara, acaba seduzindo ele, no final das contas, ele se vê numa situação, de ele é obrigado a atacar o dono do bar, e fugir novamente, e a história é muito bem desenhada, o uso de preto e branco muito bonito. E aqui a chamada, para a próxima edição, e aqui a propaganda, para o chiclete com banana, que inclusive a gente já falou aqui, da chiclete com banana. Então está aí a revista Circo, um marco aí, que infelizmente não durou muito, foram só, eu tenho até a número 6, e foram 8 edições, a 7 e a 8, infelizmente, eu não tenho na coleção. É isso aí, gostou da Circo, quer ver mais quadrinho brasileiro aqui no canal? Você está com controle remoto na mão, ele pode vir novamente aqui no Museu dos Quadrinhos, e também no Lançamento Nostálgico, quem sabe, é mais difícil, relançamento de quadrinho nacional, o quadro Lançamento Nostálgico é para isso, para comentar lançamentos, que trazem, resgatam quadrinhos, que já haviam sido publicados, se você não conhece, essa playlist está aqui, o link para você dar um pulinho lá, já tem alguns lançamentos, comentados por lá, e agora está na hora daquele momento, o que vai ter semana que vem aqui, no Museu dos Quadrinhos, como sempre, eu estou separando duas edições, para vocês votarem, e tentando sair um pouquinho, do eixo Marvel e DC, por enquanto, só para a gente dar uma variada também, não ficar falando só de Marvel e DC, parece que eu sou só Marvete, ou DC Nauta, eu sou Marvete, mas então, eu quero comentar também, outros quadrinhos aqui, outros corpos, os quadrinhos são muito ricos e vastos, e é legal a gente comentar de tudo um pouco, no Museu dos Quadrinhos, a gente comenta de quadrinhos antigos, o que eu separei aqui, de quadrinho antigo, para a gente, para ver o que vocês preferem, ver na semana que vem, aqui no Museu dos Quadrinhos, a revista Spirits, número 1, personagem que eu me amarro, do mestre Will Weissner, isso aqui é uma lição, de narrativa de quadrinhos, cara, leia isso, se você gosta de fazer quadrinhos, aprenda, com o mestre Will Weissner, essa aqui é a edição número 1, da editora Abril, o Spirits já pintou várias vezes, aqui nas bancas do Brasil, mas reza a lenda aí, que não vende bem, sei lá porquê, porque isso aqui, cara, é um material muito precioso, e como falei, uma aula de narrativa, em quadrinhos, de desenho, se você gosta de, estuda um pouquinho o Spirits, Will Weissner, você vai aprender bastante, com esse professor aqui, a outra opção que eu trouxe, também, é novamente, quadrinho brasileiro, é, Almanac Assombrações, são contos, causos, isso aqui foi muito, muito inspirador, para o Salomão Ventura, são causos, de lendas, de coisas, caos mesmo, como se diz no interior, um caos, de coisas sobrenaturais, assombrações, todas que se passam no Brasil, e uma curiosidade aqui, são todas desenhadas, e escritas, pelo mítico, pelo lendário, Edmundo Rodrigues, todas as histórias, são 100 páginas de quadrinhos, aqui lançada, pela editora Vec, e aí você vai decidir, quer ver terror, ou quer ver aventura, aqui no Museu dos Quadrinhos, vai lá na comunidade do canal, agora, tem uma enquete, para você votar, e a mais votada, volta aqui no Museu dos Quadrinhos, e também aproveita, e comenta, o que mais você quer ver, pode ser qualquer coisa, desse universo tão legal, que é o universo dos quadrinhos, a gente, o que for muito comentado, ou as vezes coisas que eu esqueci, a gente traz resgato, aqui no Museu dos Quadrinhos, beleza? Vou ficando por aqui, espero que vocês se cuidem por aí, a gente se vê todos os dias, lá no Instagram, e na semana que vem aqui, lançamento nostálgico, e Museu dos Quadrinhos, no YouTube, valeu? Ah, e quando der, uma livezinha de desenho, que já está fazendo falta, não é não? É que eu estou meio soberbado, aí de trabalho, mas em breve a gente volta, para desenhar mais um pouquinho, com vocês. Se cuide, saúde e paz, até a próxima, tchau, tchau.